Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do canal Hellin Scooter Música Tem projeto novo aí no canal Dá um oi, dá um oi pra galera Fala galera, beleza? É um veio aqui pra Lorena pra fazer o que? Revisão da minha foscona, rever os amigos, obviamente Revisão de quantos carros? 10k Tá lá na Avlon, pra arrumar lá Vamos falar pra galera a novidade aí do canal? Vou deixar você contar, o cara tá ansioso, não dormiu Tá com taquicardia, tá todo sorrisão agora É isso aí galera, vem comigo Então, o novo projeto do canal É que, pra quem não sabe Eu, né, Linho, eu sou músico profissional, né? E além do amante da escuta, né? Nas motos Então, o que é o projeto novo do canal? O que é o projeto? É... Pegar a moto, galera E sair pro mundão aí E levar música, né? Além dos passeios aí que vocês já estão acostumados no canal da NMAX E unir as duas paixões minhas As duas grandes paixões que eu tenho Que foi a moto recentemente E a música, né? E aí eu comprei um som portátil pra poder carregar na moto Pra levar já a solução pronta já, né? Pra... Pousadas, campos Festas particulares Inclusive, se vocês conhecerem aí O dono de bar Ou se você mesmo foi dono de bar Restaurante, de campo, de hotel Chama a gente pra fazer um show aí pra vocês Vocês vão gostar O repertório bem variado Super legal E o canal agora vai tomar esse rumo aí Viagem de NMAX Com som nas costas Violão nas costas E música Muita música pra vocês Muita moto Muitos passeios Então, assim... Acho que... Todo mundo aí vai gostar muito Porque quem que não gosta de música Quem que não gosta de moto Não é verdade? Então a gente vai unir aí Estão unindo duas paixões minhas E uma só E o projeto começa agora No final do ano E vamos ver até quando vai Então... Escreve aí nos comentários O que você acha disso E vamos lá Direto pro que Pra vocês conhecerem O que chegou agora Aí, ó Acabou de chegar pelo correio Essa caixona enorme Top Vou fazer o unboxing dela Pra vocês conhecerem Né? E... Deixa eu mostrar a Mary Black Pra vocês Deixa eu pegar só o... O chinelo aqui É, galera Projetinho novo Deixa aí nos comentários aí O que vocês acharam Desse projeto Do canal Nelinha Scooter Música Acabei de dar, ó Uma lavadinha na Mary Black Ó Uma lavadinha Uma lavada nela E aí, galera, ó Tô pensando em fazer um suporte aqui Dois lingotes Zinhos Um aqui Um lingote pra fora Outro pra dentro Com já uma porca Soldada nele, né? Fazer tipo um suporte assim Retangular Retangular aqui assim Pra encaixar um cano de PVC Aí esse cano de PVC Vai apoiar aqui Pra carregar pedestal Carregar barraca Colchão inflável Os materiais que eu vou precisar aí Pra levar, né? Nessa jornada Desse novo projeto Né, galera? Então, eu vou abrir lá a caixa E aqui tá o violãozão O violãozão que vai As viagens É isso aí, galera Vou lá abrir a caixa E já volto pra mostrar pra vocês aí É... O som Beleza? Tamo junto Vem comigo Aí, rapaziada Vamos abrir esse trem aí Filma aí, Daniel E a honra aí Daquela Paquinha É isso aí É isso aí Só apareça um dia pra mim Não recuse o que eu te pedi Apareça pra mim Não recuse o olhar para o filho E o dia da bola dos filhos Apareça Filminha Animal O que eu tenho quebrado aqui, ó Falou? Você é magra? Vai, Besta É, Besta Olha, ele tem trincado Vai, Besta Vai, Besta É isso aí, rapaziada Como é que é a história aí, Daniel? Como é que vai ser esse projeto aí Passa pra galera aí E o projeto é o seguinte, hein A gente vai rodar bares, quiosques Hotéis Pousada Até festa particular, né? Pra fazer um som bem diferenciado Com vários estilos de música O Nelinha, ele já tá aí no ramo aí Há mais que de 20 anos, né? Tocando É, não fala muito senão Vai falar a minha idade Não, é que ele começou a tocar Aí você já viu Começou a tocar com cabelo branco Começou a tocar com 5 anos de idade Garoto prodígio Começou com 5 anos de idade Então faz 20 anos que ele tá Nesse ramo aí E a gente resolveu aí Rodar o Brasil inteiro Então já fica aqui o convite Ou um pedido Não sei, pra quem Tiver interessado aí Em conhecer nosso projeto Dar uma oportunidade pra gente tocar Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Que a gente vai trazer energia Lá pra cima Alegria E vamos com tudo Aí, ó Show de bola, galera É isso aí, ó E aí o sonzinho é esse aqui, ó Compacto, som leve O sistema completo Pesa aí 16 quilos Aí o detalhe aqui, ó Já já a gente vai fazer um teste E vai mostrar pra vocês A qualidade do sonho Exatamente É um sistema moderno O mais moderno da categoria Esse aqui são os prolongadores, né Que vai aqui em cima Caralho, velho Esse só vai encaixando Ó Vai encaixando no outro Vai encaixando ele Tem que ter um clubezinho aqui E essa aqui são as caixas Essa aqui são as caixas Não perder esse saquinho É, então Tirar certinho Esse aqui é o E esse aqui são os falantinhos, ó Os falantinhos aqui são Quatro São seis, se não me engano É Cada um tem o seu estilo Esse aí é pro... Prolongador Prolongador Ah, na verdade, ó Eu acho que pode deixar dois só Você acha que não? Ou direto Depende da altura Ah, pra agora pode ser É Que louco, cara Aí é modular É esse som, galera, ó Esse é seis, que listo Ou pode ser também E tem uma puta de uma qualidade Direto som no som, né Não, põe os dois pra galera ver Então, pra escuta o frente É, eu vou ver a altura aí É um sistema tipo buzzy, né Ah, deixa eu ver E isso tudo vai na NMAX Na Dairy Black Vai violão, vai as coisas Vai violão, vai com fones E tudo Tá da hora, galera É isso aí Daqui a pouco a gente Mostra aí a caixa funcionando E esse aí é um novo projeto Novo caminho Com o canal Nailin Scooter Música Vai prosseguir aí Um músico Que tem um sonho aí De Que adora A moto, né Então uniu aí As duas paixões Música e scooter E tudo aí Nesse canal pra vocês aí Beleza? Tamo junto, galera Fica ligado Não esquece de Compartilhar Dar o like E se inscrever No nosso canal, hein Exatamente E ativa o sininho Pra receber as notificações É isso aí, galera Fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto